Vamos falar do dia nacional de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Doutora Cláudia Veribor, por gentileza, para os nossos ouvintes, telespectadores, o que vem a ser o dia nacional de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes? Esse dia ele data, é um fato histórico que houve um abuso de uma criança, mas o que eu acho mais importante? É um momento de reflexão, é um momento de a sociedade parar um minutinho e não só pensar no fator angustiante de tomar conhecimento de um abuso, de uma exploração, mas principalmente o que podemos fazer e sempre há ao que fazer. O esclarecimento da população, eu acho, ministrando palestras, cartazes, é extremamente importante. O que é importante também desmistificar? As pessoas pensam, muitas vezes, que o abuso sexual é só um estupro. Então a criança, o adolescente, se não foi estuprado, ele não sofreu nenhum tipo de abuso. E o abuso, na verdade, é qualquer comportamento praticado pelo adulto para satisfazer o desejo dele, a lascivia. E ele vai, desde a... de tirar uma foto, que a princípio parece algo tão inofensivo, como mexer na intimidade daquela criança, daquele adolescente. E a exploração, que a linha bem pleno, é quando tem o cunho pecuniário, o retorno financeiro. E uma vez instaurado, né, esse dia, para esse tipo de reflexão, a proposta é promover práticas de combate. Sim. E essas práticas são feitas de que modo? Quais são as propostas iniciais? É, o que se faz aqui em São Isabel, isso está sendo feito há dois anos, são ministradas palestras. O ano passado, a doutora Fernanda, promotora de justiça, ela falou sobre o abuso e a exploração sexual. Ontem, nós tivemos no Lions duas psicólogas doutoras falando das consequências desses abusos. E quando... a importância é chamar profissionais, é chamar a rede de proteção das garantias dos direitos da criança e do adolescente. Que é na área da saúde, que é na área da educação, o conselho tutelar, promoção social. E que todo mundo reflita e veja as consequências. É preciso o esclarecimento. E vejo a importância, porque, às vezes, alguém próximo está sofrendo esse tipo de abuso. E como a vítima, muitas vezes, ela se envergonha e ela tem medo de contar, mas ela acaba dando alguns sinais. E que qualquer um pode acabar ajudando. E é muito importante, ontem eu vi isso, a presença dos professores. Eu acho que os professores, sem desfazer do conselho tutelar, eu acho que os professores acabam sendo os anjos da guarda dessas crianças. Porque o conselho tutelar, ele tem sim a figura da proteção, mas ele não é familiar, não é uma figura familiar. Os conselheiros não estão próximos daquela criança. Diferentemente do professor. O professor, principalmente com as crianças com menos idade, 5, 6, 7 anos, ele tem um destaque muito importante. Ele é o super-herói, ele é, às vezes, aquele pai e aquela mãe que a criança não tem. E muitas vezes, ela vai se abrir com aquele professor. Então, é importante os esclarecimentos para os professores. Para que eles possam perceber as mudanças comportamentais e que, mais do que isso, tenham coragem. De chamar as autoridades, chamar o conselho tutelar e tentar ajudar. Nós temos que sair da nossa zona de conforto. Aquele medo de, ah, se eu fizer uma denúncia, eu vou responder. E as pessoas se acolvardam. E é fato que uma criança que você protege do adulto e dessa exploração sexual, você vai evitar que vai ser um adulto abusador. Há muitos dados que demonstram aqueles crimes mais bárbaros. Tem sempre um fundo de uma infância mal vivida, uma infância sofrida. Então, conseguimos evitar o encarceramento lá no fundo, lá pra frente. E salvaguardar essa criança, esse adolescente. Como que uma pessoa, existem algumas, você poderia citar, três mudanças ou indicativos de que a criança ou o adolescente sofreu abuso? Tem alguma característica que é recorrente? A criança ou ela fica muito mais retraída, ou ela fica muito mais agressiva. Ela vai ter um decréscimo na escola. E é possível verificar. Eu já vi casos de abusos com as minhas crianças que passam aqui no fórum. Ela geralmente vai ter medo de pessoas semelhantes ao agressor. Então, eu tive um caso de um menino que ele era maltratado pelo padrasto. E ele tinha medo da figura masculina. Também a psicologia, ela indica aquelas crianças que elas ficam muito retraídas no tirar a roupa. Ficam com medo de ficarem sozinhas ou com determinado parente. Aquela inconsistência no choro. Quando há uma regressão na fala. Ela passa a fazer xixi à noite. Ela dá sinais. E às vezes sinais que passam desapercebidos pelo adulto. E aí, para denunciar. Como faz para denunciar? Porque algumas pessoas... Eu percebo que socialmente existe uma dificuldade até por um constrangimento. Se eu denunciar, a pessoa vai ficar com raiva, vai querer... Como denunciar um caso como esse? É muito delicado. Tem o Disque 100 para fazer a denúncia. E a primeira porta seria o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, você faz a denúncia e ele vai levar essa denúncia para a autoridade competente, para a delegacia ou às vezes para o Ministério Público. Mas o que é mais difícil, eu vejo? É a coragem de denunciar. A criança e o adolescente que passam por isso, muitas vezes eles vão passar a infância, a adolescência em silêncio. E só na vida adulta, lá com seus 30 anos, vai fazer uma terapia e vai resgatar esse abuso sofrido. Ele vai ter um amadurecimento para falar para um profissional tudo o que passou. Mas aquela criança que sofre o abuso, quais são os maiores problemas, os maiores obstáculos que ela tem? É sabido que os abusadores, na maioria dos casos, eles estão no seio familiar. Ou são pessoas muito próximas daquela criança. Então, aquelas orientações que às vezes a mãe fala, cuidado com o estranho, não aceite bala de estranho. E às vezes o inimigo mora muito mais próximo e do lado. Então, às vezes é um parente, é um vizinho, é um amigo que frequenta aquela casa com frequência. Ou é o pai ou é o padrasto. O primeiro problema dessa criança, digamos que é o pai ou o padrasto que abusa, é a reação da mãe. A mãe, ela pode, às vezes, porque ela é sustentada por aquele homem, e ela vai transferir a culpa e a responsabilidade para aquela criança, para aquele adolescente. Vai falar para a menina, também você andava de short, também você andava de saia, você ficava sentada no colo. Então, você não se respeitou, você não se deu ao respeito. E aí vai incutindo essa culpa. Também passa-se para essa criança, para aquela adolescente, se eu denunciar ele vai ser preso, nós vamos passar fome. A culpa, o castigo vai vir para ele por sua causa. E invertem os papéis. E aí a cabeça da criança, ela entra em parafuso. E muitas vezes, a criança, ela vai ter nojo daquele homem, mas às vezes ela não tem esse sentimento ainda de repulsa. Às vezes, é o pai que abusa, ela gosta do pai. E ela fica num conflito muito grande de denunciar aquele pai, porque vai ser preso. E vai ser muito sofrido para ela, quando chegar ao fórum, e saber que aquele pai que ela denunciou está sendo preso. E esse comportamento dela gerou sofrimento para toda uma família. Para os avós, para os tios. E eles mudam os personagens, né? E o albóz, o carrasco, se torna aquela criança, aquele adolescente que não soube se comportar. Como se a culpa fosse deles, né? Se a menina não tivesse usado shortinho, se não tivesse usado saia, se ela não tiver sentado no colo. Então, ela não teria ativado o instinto dele. E aí, o que acontece nessa denúncia? É difícil ela ter... e às vezes ela vai falar para um amiguinho, né? Ou para o professor. E aí, o amigo, ele tem que falar para um adulto, né? Se é um amiguinho da escola, falar para o pai, falar para a mãe. Esse professor, quando sabe, fazer uma reunião com a direção da escola. Porque é muito sério. Não é... nós temos que sair, como eu disse, da zona de conforto. Ah, eu não vou me meter, porque isso daí vai dar delegacia. E depois eu vou ter que ir fora, eu vou ter dor de cabeça, se eu for ameaçado. Mas nós temos que pensar, se fossem os nossos filhos que estivessem pedindo socorro, nós não gostaríamos que alguém estendesse a mão. É aquela eterna necessidade de sempre colocarmos no lugar de alguém. Então, a vítima, criar coragem, a primeira denúncia, na verdade, é contar o que aconteceu. Dificilmente, uma criança, um adolescente, ela vai de bate-pronto na delegacia. Ou vai de bate-pronto no conselho tutelar. Porque são muito abstratos, muito longe. Ela vai procurar alguém do convívio, alguém da sua confiança. Um amigo, um parente, um professor. E aí, esse adulto, que geralmente será um adulto, ele se procura o conselho tutelar, procura a promotoria da infância, procure a delegacia de polícia, antes de procurar, e com todo o respeito, a imprensa. Às vezes, há um desgaste desnecessário da imagem. Pensa-se em punir aquele agressor, acabando, divulgando o crime, divulgando a barbárie que ele praticou. Mas esquece, quem vai sofrer a pena? Principalmente numa sociedade pequena como a nossa, em Santa Isabel, que todos se conhecem. Às vezes, preserva-se o nome da criança, mas põe o nome dos pais. E aí, já sabe quem é aquela vítima. Ou põe o nome dos pais e coloca o endereço. O endereço. Então, meios de identificação. Sim. É claro que o trabalho da imprensa é um trabalho de alerta. Para que fiquemos atentos, para mostrar, mas há necessidade de se poupar. E, às vezes, por ignorância, eles acham que só vai dar resultado, aquele abusador, ele só vai ser preso, se contar para o jornal. Se ir na televisão. Ou publicar fotos no Facebook, divulgar na internet. E aí, o estrago é maior. É como se você estivesse pisando várias vezes nessa criança, nesse adolescente. Que acaba enfrentando toda uma família. Enfrenta a mãe, enfrenta o pai, enfrenta os avós, parentes daquele agressor. Depois tem que enfrentar a escola. Porque vai chegar na escola e ele vai ser o alvo. E todos vão querer saber o que foi, o que aconteceu. Então, como nós vamos mutilando emocionalmente essa criança e esse adolescente? E aí, uma vez que foi constatado, a pessoa percebe que houve um possível abuso. Ela faz a denúncia. Quem denuncia acompanha todo o processo? Esses processos correm em segredo de justiça. Então, se for um parente próximo, ele acaba tendo a mãe e o pai. Porque é muito difícil ser a mãe e o pai os responsáveis pela denúncia. Mas estranhos eles não podem. Por conta dessa preservação da intimidade. Então, acaba sabendo assim. Eu tomei providência, mas não sabe o desfecho. Em Santa Isabel, é recorrente? Tem muitos casos de denúncia, de abuso? Muitos. Muitos. Tem muitos casos. Existem aqueles infundados. Mas eu acho que não podemos tomar os casos infundados como regra e ignorar os casos que há plausividade. Sempre se diz, a criança fantasia. Mas até que ponto ela está fantasiando? Recentemente eu falei sobre alienação parental. É possível mesmo criar uma figura de um monstro do pai, um monstro, a mãe. E na verdade nada disso acontece. Mas nós não podemos admitir como tese de defesa desses abusadores que tudo é uma alienação parental. Então, o que é imprescindível disso? É um acompanhamento psicológico. E esse acompanhamento psicológico, ele deveria caminhar desde o dia que a criança ou o adolescente narra um abuso. Mas que é utópico. Muitas vezes ele vai em delegacia e acontece Ah, você vai passar pela psicóloga. Mas quantas vezes quando chegam em audiência Ah, eu fui uma, duas, três vezes. Ou nem iniciou o tratamento. O acompanhamento psicológico, ele é feito através da justiça? Ele é feito através da saúde ou através da educação? Você falou justamente da importância desses agentes. Ele pode ser feito pela justiça, pela educação e pela saúde, né? O ruim, e assim o sonho, pra mim, seria o ideal, é se no dia que essa criança fosse a uma delegacia, o depoimento dela fosse polido, não pelo delegado, mas pelo psicólogo. Que é aquela teoria do menor dano, né? Que seria alguém mais preparado pra invadir essa esfera tão difícil e colher informações. E é sabido que às vezes, num primeiro momento, aquela criança, aquele adolescente, ele não vai se abrir. Porque pra você falar da sua intimidade, da sua vergonha, da sua dor, há um pré-requisito, você ter confiança. E o profissional, às vezes ele demora duas, três, quatro consultas pra essa vítima começar a se abrir, pra ele começar a detectar o que está acontecendo. Então, se o acompanhamento começasse desde a delegacia, e, então, se fosse possível ter um psicólogo na delegacia, e acompanhasse, o conselho tutelar, imediatamente sabendo, ele pode acionar a rede de proteção, e já providenciar um acompanhamento junto à saúde, à escola, percebendo que essa criança está com alterações comportamentais, e acionar, né? Então, assim, tem várias formas de acionar. Mas o que eu percebo? A maioria das vezes é acionado, mas o acompanhamento não se prolonga. E essas sequelas, esses traumas, esse momento nebuloso na vida, ele não é apagado com o término de um processo. Ele vai perpetuar. E vai depender muito da forma com que você conduziu, naquele primeiro momento, é o pronto atendimento. É como se fosse um infarto, né? As seis primeiras horas são decisivas pra vida. Então, o atendimento imediato, emergencial, com esse acompanhamento psicológico, desde o início, pra mim seria assim, de sua importância. Perfeito. E uma última mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, por favor. Eu diria a todos que estão nos assistindo, que todo mundo pode ter seu dia de herói. Todo mundo pode ser o super-herói pra alguém. As nossas crianças, os nossos adolescentes, eles são indefesos. E nos casos de abuso, esse abuso, ele ocorre, na maioria das vezes, por aquelas pessoas que tinham o dever de proteger, o dever de zelar. E não podemos deixar mais a orfandade, essas nossas crianças, esses nossos adolescentes. Eles clamam por uma ajuda. E às vezes, não precisa só ser um psicólogo no primeiro momento, pra ajudar. Qualquer um pode perder os seus cinco minutinhos. É o que se esquece hoje em dia. E ouvir. Ver que tá mais agitado, comportamento diferenciado, na própria casa. A orientação sexual é muito importante. Não só falar pros filhos, ninguém pode pôr a mão, por que que não pode pôr a mão nas suas partes íntimas, né? É esclarecer, tirar os tabus também. É muito importante também deixar a criança viver a sua infância. hoje em dia, hoje em dia, nós estamos tirando os estágios, tirando as fases. Há uma necessidade pra determinados pais, determinados mães, que o filho já tenha um namorado com cinco, seis anos. Quem é o namoradinho? Vai na escola e trata a mãe do amiguinho, como, ó, comadre, com padre, isso daqui é minha norinha. E assim, pra quê? E aí vai gerando uma responsabilidade pra aquela criança, que ele vai dar o beijinho no amigo, mas não pode ser aquele beijo no rosto como um amigo, um beijo fraterno. Ele já tem que ter outra conotação. Então, muitas vezes, você naquela brincadeira, que acha bonitinho falar que os dois, o menininho e a menininha de cinco, seis anos, são namoradinhos, mas, de repente, você está permitindo que aflore uma sexualidade, uma sensualidade que é precoce. Ele está num momento de descoberta, descoberta dos seus órgãos, descoberta das diferenças entre menino e menina. Então, nós temos que tratar, quebrar os tabus, falar abertamente com as nossas crianças, explicar o porquê não pode, e não só falar, não pegue nada de estranho, pode cuidar com quem está muito próximo. Gratidão, querida. Obrigada.